Opa, fala aí Matheus, Marcelo, tudo bom galera? Tudo bom aí com vocês? Vamos ver se eu consigo botar o microfone no tripézinho, só para não ficar segurando ele. Vamos lá, aqui. Vamos lá, vamos ver, vou colocar. Pronto, de boa. Fala aí pessoal, todo mundo bem? Boa noite, todo mundo escutando, Nelson chegando na área aí. Família sigmoido, isso aí. O Deco está subindo já, hashtag aí. Quem quiser postar, fica à vontade. Cara, faz tempo que a gente não faz live, faz tempo que a gente não faz live, essa mudança de casa. Aqui ainda está totalmente em reforma. Estava falando com o pessoal do Python do Zero, que eu quase saí ontem, 10 horas da noite, que estava fechada a Leroy, comprar tinta, marreta, começar a derrubar a parede, fazer um estúdio bacana, e o Nelson já está aqui na área, então, convidar primeiro, vamos nessa então, Nelson. Pode mandar o convite aí, para a live daí, eu já te apresento, falar para a galera, todo mundo, Alain, Breno, todo mundo aí, porra, sala lotando, sala lotando. Beer Report, isso aí. Aí, ó, tem outra hashtag para subir, família visual vende. Logo na sequência aí, família sigmoido, família visual vende. Aceitando aqui o convite. Fala aí, boa noite para todo mundo que está chegando agora. Preparei um café. Aí, o Nelson, tudo bom, Nelson? Fala, cara. Até que, enfim, cara, a gente conseguiu fazer essa live. Eu nem lembro desde quando que a gente está começando, né, cara? Faz tempo, né? Desde o começo. Faz alguns meses que a gente está trocando ideia. O Nelson começou a reforma na casa dele, terminou, daí eu comecei a minha reforma agora, mudou, lembra a época que você estava mudando para lá? Verdade, verdade. Estava começando a fazer o home office. Totalmente. E apresentar, né, primeiro para o pessoal, acho que o pessoal sempre vê, na verdade, quando eu dou um repost em qualquer coisa sua, porque eu vejo, assim, né, a gente tem os pilares nossos dentro ali, que é muito envolvendo o portfólio, projeto, personal branding. Tentando levar para o pessoal de tecnologia sempre uma pegada diferente. Eu falo, não se trata de código. Código, na verdade, é um detalhezinho, né? Tipo, e eu até brinco, pessoal, poxa, quer ser mão de obra barata? Aprende a programar. Se você quer ser um profissional de verdade, tem outras coisas que estão envolvidos. E por eu ser aluno do Visual Vend, que é a escola do Nelson, voltado para design, Photoshop, toda essa parte de criativos, depois a gente vai falar mais. E eu entendi desde o começo a importância disso que teve, principalmente no personal branding. O Sigmoido é um blog que é novo, tem, deixa eu ver, uns 15 meses, mais ou menos. Só que a gente passou 600 mil page views no blog em si, né, uma lista de e-mails de 25 mil inscritos. A escola de Data Science, junto com o Data Science na prática, 1.600 alunos. E você pensa, caramba, foi rápido, foi rápido. Obviamente, a gente bota todo esforço, mas eu tenho certeza que o diferencial, e muitas pessoas que chegam no perfil e entram, caramba, que feed bonito, o jeito que você trabalha, o design. E eu quero embutir no pessoal a importância disso. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para o pessoal ali do Sigmoido. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, meus parabéns, Carlos. Eu ia chegar aqui já me gavando, que hoje eu bati 500 alunos, mas aí você está falando que você já tem 1.600 alunos. Eu falei, deixa quieto, nem vou falar nada, então. Não, né, que é isso. Cara, meus parabéns. Eu quero reforçar aqui o que eu tinha dito nos meus stories mais cedo. Falei para o pessoal também lá no Telegram. Meus parabéns, porque você é uma das poucas pessoas aqui da internet, não é? São poucas pessoas que se importam tanto quanto você com a parte estética, com a parte visual, com a parte de branding, com a parte de design, de comunicação visual como um todo. Então, eu queria reforçar aqui os meus parabéns. Eu sempre falei para você que eu admiro muito, gosto muito dos teus vídeos, né? E, cara, a gente começa essa reflexão, Carlos, entendendo... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a gente nunca viveu uma era, um tempo, onde as pessoas fossem tão visuais, eu acho, eu acredito, quanto hoje. A gente está assistindo coisas o tempo todo. Então, desde a hora que a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é olhar o nosso celular para ver uma mensagem, para ver um Instagram, para ver um e-mail, para receber alguma coisa, alguma notificação. E aí a gente passa o dia todo praticamente vendo o celular ou vendo o computador, acessando o Facebook, o Instagram, as redes sociais, o YouTube, assistindo coisas, assistindo a Netflix. Chega no final de semana, a gente vai assistir filmes, a gente vai assistir séries. Então, eu arrisco dizer, Carlos, que a gente está 100% do tempo conectado com informações visuais. Começa desse ponto, né? A gente tem que entender isso daí. Um outro ponto. Esse ano aconteceu uma coisa muito atípica que trouxe todo mundo, todas as empresas, todos os profissionais para onde? Para a internet. Sim. Eu imagino que a pandemia, o coronavírus, deve inclusive ter trazido muitos profissionais da área de programação, pessoas que talvez foram demitidas das empresas por conta de redução de gastos, por conta de diminuição de número de funcionários, né? Uma série de coisas. Eu imagino que muita gente dessa área tenha vindo para cá procurar uma renda extra ou procurar um outro emprego por causa que ganhou a conta, porque teve que sair do emprego. Então, todo mundo veio para a internet. Tanto as pessoas que perderam o emprego e vieram aqui em busca de outras alternativas, quanto as empresas, né? As empresas que se forçaram a vir para a internet, porque muitas empresas não estavam aqui, muitas empresas não estavam usando o Instagram e elas vieram para cá. Então, a gente tem essas duas bases aqui de pensamento que a gente tem que entender. A gente vive um tempo onde a gente é muito visual e a gente está vivendo um tempo onde a internet nunca foi tão importante quanto esse ano de 2020. As coisas evoluíram demais. E aí, Carlos, qual que é o diferencial? O profissional que vem para cá, o designer, o programador, o web designer, o desenvolvedor, a pessoa que mexe com tecnologia, o advogado, o nutricionista, a esteticista, enfim, qualquer pessoa que venha para a internet para começar a trabalhar aqui. Ela é obrigada a produzir imagens. Ela é obrigada. Ela não tem escolha. Eu falo isso para os meus alunos. Olha, vocês são obrigados. A gente vem para a internet, você é obrigado. Ou você vai ter que produzir fotos, ou você vai ter que produzir vídeos. Porque que outro lugar que você vai ir? Eu vejo que você produz textos no LinkedIn. Acho que eu vi um story seu sobre isso, né? Eu não uso o LinkedIn, eu não sei, não conheço a plataforma, né? Eu já tenho minha conta lá até, mas nunca usei, nunca desenvolvi nada lá. Mas eu arrisco dizer, arrisco até chutar, assim, que artigos do LinkedIn que tem uma foto bonita de capa tem muito mais resultados. Pode complementar. Não, e isso é tão verdade que a gente começou um movimento e tem uma aula disponível até no YouTube como fazer um portfólio. E eu passo o segredo do free pick para a galera. Eu falo, cara, você não tem que saber nada. Você pega um infográfico lindo do COVID, você abre e edita com o seu texto e o pessoal começou a publicar artigos muito alto nível. Se tiver alguém do Sigmoid, eu vou botando aí a diferença que deu. Desculpa, pode ir. Não, é isso. Mesmo uma rede social que é bastante baseada em textos, né? Como o LinkedIn, como o Miriam, que é puro texto, textos longos de artigos e blogs, enfim. Mesmo assim, Carlos, a gente precisa inserir imagens ali no meio, na capa, no meio do texto para que aquilo fique mais interessante. Então, todo mundo que vem para a internet de qualquer área que for, qualquer empresa que for, qualquer profissional autônomo que vim para a internet em busca de clientes, em busca de vender seus serviços, em busca de vender seus produtos, é obrigado a produzir comunicação visual. Seja por imagens, seja por vídeo. Então, a gente tem que entender isso. Pô, se eu tenho que produzir imagens, se eu vou usar o meu Instagram e eu não tenho escapatória, então, pelo menos eu vou aprender a criar boas imagens. Porque daí a gente tem um outro problema, Carlos. a gente tem um excesso agora de informações. Antigamente, a gente tinha a falta. A gente só podia escolher entre Globo, Rede Globo e SBT para assistir. Agora, você entra no YouTube, você tem um milhão de canais. Você entra no Instagram, você tem um milhão de contas para seguir. Um milhão de stories para assistir. E aí, como que você, empresa que está entrando no Instagram agora, você que é profissional autônomo e está querendo vender os seus serviços por essas bandas aqui, como que você espera chamar a atenção dessas pessoas no meio de tanta concorrência, com imagens ruins, com posts poluídos, com vídeos mal gravados, com qualidade de imagem ruim, amador, você não vai chamar atenção. Dificilmente você vai chamar atenção. até tem uma discussão, muitas pessoas discutem sobre isso, o conteúdo é mais importante do que a imagem, etc, etc. Tudo bem, eu não estou falando que a imagem, a estética, o visual, é a coisa mais importante de todas. Eu também acho que a gente não tem como falar que o conteúdo é a coisa mais importante de todas. Eu acho que é meio difícil da gente definir isso, porque eu imagino que as coisas elas trabalham em conjunto. você tendo um bom conteúdo, boas imagens, um bom portfólio, você sendo um bom profissional, um bom empreendedor, se você souber conversar e se comunicar bem, isso tudo trabalha em conjunto e em favor do seu negócio. Então não dá para dizer qual é a peça mais importante do motor. Todas elas precisam estar ali para o avião decolar. Então a gente parte desses fundamentos, Carlos, que tem muita concorrência, você precisa produzir imagens e quando você produz imagens interessantes, atraentes, organizadas, bonitas, imagens que são agradáveis de se olhar ao invés daquelas imagens poluídas, bagunçadas, sem identidade visual, quando você produz esse tipo de imagem bonita, a chance de você fechar negócios, a chance de você vender seu serviço, seu produto, aumenta demais. Aumenta demais. Os seus posts, Carlos, eles são muito bonitos. Eu sempre admirei a sua imagem. Sempre admirei a maneira que você trabalha um pouco de manipulação, às vezes trocando o rosto do personagem, às vezes achando no cenário para trazer um pouco dos elementos do código, da sua escola, dessas coisas que têm a ver com o teu universo de trabalho, eu sempre admirei, sempre achei muito criativo. E eu queria que você falasse um pouco, como que você enxerga o impacto dessas imagens, dessa sua dedicação, porque é preciso dedicação, é preciso trabalho duro para fazer esse tipo de coisa, não é fácil. Como que você enxerga o reflexo desse trabalho duro nos teus resultados, no teu trabalho? Vou começar, antes de falar de mim mesmo, eu fiz uma masterclass de data storytelling, que basicamente é você contar histórias com dados, porque virou um tema uma buzzword quase, todo mundo fala que faz, mas quem faz de fato, é difícil você encontrar pessoas que conseguem colocar na prática. E eu até usei muitas das técnicas que eu aprendi do Visual Vende, por exemplo, de alinhamento, de contraste, e eu passei isso, alguns exemplos em PowerPoint, o como que você não precisa de muito, deixar um PowerPoint preto com contraste branco, ou a escolha de cores em paleta, e tiveram vários alunos que chegaram dessa masterclass e falaram, poxa, eu fiz um PowerPoint, e todo mundo perguntou, caramba, que software? É sempre o software, é sempre a câmera, o bate-foto, mas onde foi? E isso é uma técnica simples, e como que isso refletiu na imagem? E eu faço uma analogia, você foi obrigado a ir para uma palestra, sempre na empresa você é obrigado a ir para uma palestra, você não conhece o palestrante, daí você chega aquele cara que bota aqueles bullets, milhões de tópicos, aquelas cores, porra, um preto com cinza que você não consegue ler direito, cara, você já chega com um preconceito, e a gente é visual, um processo de vendas, e a gente vende imagem o tempo inteiro, ele é um impacto inicial, depois na palestra você vai ver, o cara é bom ou não é, agora um cara que chega, Steve Jobs, naquele estilo de slide, que você já é impactado no começo, você, caraca, isso é muito foda, isso é uma coisa muito boa, você já olha com outros olhos, e o sigmoidal subiu muito por causa disso, e resultados próprios que eu vejo, cara, chama atenção, no emprego é um exemplo, o que eu fazia, eu até ensinar o pessoal, date storytelling, com Excel, você produz gráficos lindos, ou você pega infográficos bonitos, e às vezes você gasta um tempinho a mais, então no emprego sempre foi o cara, não, caramba, tem que preparar uma apresentação que vai para um ministério, que vai para um ministro, que vai, sei lá, para a casa civil, o ministério da saúde, ou a força aérea canadense, o pessoal chamava, e você acabava tendo um grau de importância, um grau de relevância, e mesmo em escolha, que eu cheguei, a pessoa entre curso de data science, ah, eu sigo mais do ex, cara, mas eu vi que você tem uma comunicação pessoal, e tudo é comunicação, e tudo bem no tempo inteiro, mas o seu feed é bonito, é bem estruturado, se você tem um cuidado, com os detalhes, assim como o Steve Jobs tinha no computador, no parafusinho, lá dentro da máquina, a pessoa já pensa, caramba, se esse conteúdo é assim, tu imagina o conteúdo pago, as pessoas te dão credibilidade, elas passam autoridade, e você está indo muito além do que a maioria das pessoas estão fazendo, cara, é um oceano vermelho, são as pessoas se degladiando por atenção o tempo inteiro, quando você faz técnicas simples, ninguém vai virar designer, eu não sou designer, tanto é que o Nelson em fevereiro já está na agenda dele reestruturar a identidade visual inteira do sigmoido com o manual de marca, né, Marcio ali, porque eu não sou designer, mas eu entendo os princípios do design para aplicar dentro da minha, dentro de cada post, dentro de cada slide de PowerPoint, um pitch de vendas, tu precisa de uma captação externa, como a gente faz pitch, como a gente prepara consultoria, chama atenção, a gente está indo além com certeza, e cada pessoa pode aplicar para si mesmo, o pessoal do Date Storytelling pode colocar aí no chat quem fez a Masterclass. Eu sempre falo para o pessoal, Carlos, o seguinte, que não existe desvantagem em você aprender os princípios do design, qualquer pessoa que seja empregado ou dono do próprio negócio, profissional autônomo, às vezes é um dono de empresa, que tem funcionários, é importante para essa pessoa, eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola, eu tenho meus alunos, eu também presto meu serviço, por exemplo, eu acho muito importante que eu saiba, por exemplo, o básico de finanças da minha empresa, é importante, eu não sou especialista em finanças, não sou administrador, eu sou designer gráfico, mas é importantíssimo eu conhecer o básico de finanças para a minha empresa não ir para o buraco, da mesma forma, é muito importante que eu saiba um pouco de vendas, para saber negociar, para saber conversar, para saber fechar contrato com os meus clientes, então, da mesma forma que é importante, essas partes mais técnicas de finanças, vendas, marketing, eu considero, e eu sempre prego isso para os meus seguidores e tal, que o empreendedor, ele precisa gastar um pouco de tempo para aprender os princípios do design, para aprender fotografia, para aprender a gravar vídeos, saber enquadrar um vídeo direito, saber quando que um vídeo está torto, quando que um vídeo está reto, saber qual que é a melhor maneira de você fotografar o seu produto que você quer vender no WhatsApp, então não só os fundamentos do design, mas tem uma outra série de habilidades, de áreas que a gente precisa aprender, fotografia e vídeo é importantíssimo, eu estava acompanhando, acho que na semana passada ou na outra, o lançamento do iPhone 12, e eu até comentei com o pessoal lá no Telegram, falei, pessoal, percebam como que cada vez mais, a cada novo iPhone, a cada novo celular que sai, qual que é um dos principais argumentos de melhoria, e agora é o melhor de todos, câmera, é câmera, é vídeo, agora o iPhone grava igual câmera de Hollywood lá, da Netflix, porque tem uma qualidade extrema, e cheia de tecnologia, você entra lá no site, a Apple fala que tem tecnologia que nem a NASA utilizou ainda, a NASA vai utilizar no futuro, por quê? Porque cada vez mais as fotografias, os vídeos estão importando para as pessoas, as pessoas querem fotografias mais bonitas, e aí você vem para o Instagram para trabalhar aqui, mas você não sabe nem fazer uma foto, você não sabe iluminar direito um cenário, você não sabe gravar um vídeo, você não sabe cuidar um pouquinho do seu áudio, para as pessoas te ouvirem bem, então são uma série de competências que hoje em dia, qualquer profissional autônomo que queira se destacar, igual você falou para mim, qualquer profissional autônomo que não queira ficar nessa categoria de mão de obra barata, o cara quer se diferenciar na empresa que ele trabalha, no serviço que ele presta, ele precisa se preocupar com essas coisas, é isso que faz você ficar o cara lá da firma que é reconhecido, porque você faz uns slides bonitos, você faz umas imagens mais legais, isso traz muita credibilidade, não é verdade? O cara especialista, ficou no passado, eu tinha, antigamente é engraçado, quando a gente sai do mestrado, e mestrado a gente aprofunda tanto, especialista, especializar cada vez mais, doutorado, e tem o papel, tem o papel, você precisa do cara mega especialista naquilo, mas a gente está falando do público genérico, público pensando, sei lá, de empregabilidade, o cara generalista é o cara que chama atenção, o que é interessante? Você ser um desenvolvedor, você ser um cientista de dados, cara, por que você não assina, sei lá, o meusucesso.com, estuda cases de empreendedores, como que o Honey Meisler criou a Reserva, como que o Flávio Augusto criou o WhatsApp, por que você não acompanha o Beto Altenhofen, acompanha o Ícaro de Carvalho, para aprender a fazer copywriting, por que é importante, velho, o teu currículo vai ter uma headline, como que é o impacto na primeira frase, quem recebeu o meu e-mail do vídeo do drone? Eu tive, Nelson, para você ter uma ideia, sábado, 11h30 da manhã, pior horário para mandar o e-mail, uma open rate, open rate de 38%, 38%. Dessa lista de 25? Eu mandei para segmentado, para 14 mil, para 14 mil. Mas assim, é porque técnica de copywriting, olha só, isso num currículo, isso num post seu, como que você engaja, não tem que fazer o tempo inteiro, e você não tem que aprofundar, mas você conhecer isso, olha o profissional que você está se tornando. Alguém mandou, ah, mas precisa desenvolvedor de site, com tantos sites construtores, tipo o Elementor, você arrasta, o Wix, cara, se você está vendendo site, você é mão de obra barata, porque quando você começa a expandir, você vende soluções, e você vende soluções completas, você vai atrás de uma identidade, de um copywriting, de uma imagem, de uma produção, de conexões, ter uma noção de consultoria, tudo isso, o cara é o generalista, e por isso que o Visual Vend me atendeu bem, porque não é para designers, é para o cara que nem eu, poxa, eu só... Exato. Eu não sei se você chegou a ver um story do Flávio Augusto, acho que faz algumas semanas que eu lembro que eu vi esse story dele, mas ele respondendo assim, não tenha uma profissão, eu não lembro a pergunta que a pessoa fez, mas uma das frases que ele escreveu na resposta foi isso, não tenha uma profissão, ele quis dizer no sentido assim, eu sou designer, então eu só vou estudar design mais nada. Sim. É exatamente o que você falou, nós temos que estudar um pouco de cada coisa, se especializar em uma delas, lógico, porque não dá para ser especialista e ser bom profissional em tudo, mas hoje em dia nós precisamos estar com a caixa de ferramentas sempre bem completa. Sim. Precisamos saber o básico de cada coisa, de mexer num celular, de usar um e-mail, de montar uns slides, de montar um post, e exatamente para isso que você falou, para a gente não cair nesse buraco de onde a gente vai ficar competindo por preço. Ah, não, mas eu faço o site mais barato. Meu sobrinho faz por... É, eu crio esse programa aqui para você, muito mais barato. Então, quando eu comecei a minha escola, o Visual Vende, a minha ideia era exatamente ajudar pessoas assim, Carlos. Eu queria... Eu via todo designer no Instagram ensinando outros designers a trabalhar como eles. Isso é normal, é comum. Eu também vou fazer isso agora, depois de um ano de Visual Vende, eu vou fazer isso. Mas quando eu comecei, eu decidi começar por outro caminho. Eu falei, não, eu não quero ensinar designers. Eu quero ensinar o profissional autônomo, o empreendedor, a dentista, a nutricionista, o gestor de tráfego, o programador, a pessoa que está aqui na internet e quer aprender a fazer imagens mais bonitas. A pessoa não tem grana ainda para contratar um designer que vai cobrar mil, dois mil, três mil reais para fazer um pacote de imagens, para criar identidade visual. Então, ela não tem grana ainda. Eu vou montar um curso que a pessoa vai pagar lá 300, 400 reais por ano e vai aprender a fazer as imagens dela de um jeito muito mais bonito. Começamos assim. Na verdade, eu comecei cobrando 97 reais por ano. Eu fiz parte. É, a primeira turma cobrou 97. E aí, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi 28 alunos, depois foram mais 30 alunos, depois foi mais 100 alunos. Hoje, a gente está passando de 500 alunos. Mas a gente tinha começado nesse propósito de ensinar quem não quer, não queria ser designer. Com o passar dos meses, eu fui fazendo conteúdo, fazendo conteúdo, fui fazendo conteúdo. Designers foram vindo. E um outro detalhe, Carlos, daquelas pessoas que não queriam ser designers, algumas se interessaram tanto a ponto de querer trabalhar com isso. Cara, é legal. É, e aí agora, agora para dezembro, eu estou preparando um curso de formação para ensinar o meu jeito de fazer design, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de negociar, como que eu fiz para chegar onde eu cheguei hoje. Mas é exatamente o que você estava falando antes, de a gente ter essa habilidade dentro daquele conjunto de habilidades para que você se destaque, para que você ganhe valor. A gente estava falando do Steve Jobs, eu tinha até anotado aqui, nas minhas colinhas aqui, da gente fazer uma comparação de Apple versus Xiaomi. Uma compete pelo preço, o celular mais barato de todos. um ótimo celular com preço barato. A Apple não briga por preço. Eu até vi uma imagem hoje no Instagram, tipo assim, eu não lembro direito a frase agora, mas era alguma coisa assim, eu nunca vi a Apple reclamando que a Xiaomi vende mais barato. Porque às vezes a gente faz isso, ah, como é que eu vou ficar cobrando dois, três mil reais pelos meus serviços, sendo que tem um monte de gente aí na internet cobrando cinquenta reais. Não, você tem que parar de brigar por isso. Você tem que brigar por valor, por qualidade, por branding. Os iPhone 12 agora está tudo esgotado já, pelo que eu vi as notícias. Tem loja que já esgotou, na pré-venda já esgotou. Por quê? Não é por quê? Por causa de preço, por causa de outras coisas relacionadas a custo, a mais barato, a desconto, a parcelamento. É porque as pessoas têm vontade de ter um iPhone no bolso. Sim. Por causa do status que está por trás daquilo, por causa do valor que existe por trás daquela marca. Quando você coloca um aparelho Apple no bolso, quando você coloca um aparelho Apple no seu braço, você se sente diferente. Isso é um trabalho de branding de muitos anos. E um dos pontos do branding é o design. Quanto que a Apple não investe em design. Totalmente. E a sensação, no fundo, a gente quer pertencer. A diferença de uma marca no Brasil, de vez em quando eu coloco que o Rony Mazler é o Steve Jobs do Brasil, porque são empresas diferentes. Uma é varejo, retail tech, indo para lá, mas no sentido de criatividade, principalmente logística. Mas ele, na entrevista do meusucesso.com, ele fala o seguinte, cara, a sensação que a reserva tem que passar é aquela sensação de você passar num boteco, no Rio, Rio de Janeiro é, você boteca e a galera está naquela mesa animada que você, caraca, todo mundo rindo, o cara chamando Gerson, cerveja. E, cara, eu quero fazer parte um pouquinho disso. E a sensação de quando você veste uma camiseta, eu amo reserva, aqui embaixo está a reserva, mas quando você veste uma camiseta da reserva é dar essa sensação. E ele fala, e pô, se alguém chega que está zoneando, alguém está, discussão, a gente expulsa da mesa, porque a gente não quer. E no sigmoido a gente já expulsou a gente, no meio de aula, no último lançamento e reembolsou na hora porque a gente quer construir uma tribo, a gente quer passar uma sensação. E todos são esses princípios que estão envolvidos. Uma coisa que eu queria passar para o pessoal que está assistindo, como você se destaca no sentido assim, cara, mas beleza, eu sou cientista de dados, o pessoal não consigo arranjar emprego, estou mandando currículo, ninguém me chama, não sou aprovado, está todo mundo mandando currículo. Tem empresas que virou um negócio, você paga R$19,90 por mês, elas mandam currículo, disparam. Primeiro, é uma máquina que filtra isso, se seu currículo não está otimizado, ele vai ser descartado no começo. Se ele passar pelo filtro da máquina, você vai para um analista humano e se você não tiver uma formação sólida em uma faculdade boa ou um emprego que você tem passado no Max Center, da vida, uma empresa top, você vai ser descartado provavelmente de uma empresa top. Você está brigando pela maneira errada, então assim, currículo, você mesmo ser um cara bom depende de sorte. Como que é uma abordagem que eu recomendo para todo mundo? Marketing de conteúdo. Olha a importância de ser um cara generalista. Quando que um desenvolvedor vocês vão escutar falando marketing de conteúdo? É o quê? Gatilho mental, reciprocidade, o que você sabe? Mas eu não sei nada. Você sabe que o collab é um ambiente que te impede de instalar uma coisa na sua máquina e ganha produtividade? Escreve. Ah, não sei escrever. Pega um artigo do Sigmoid e resume. Publica conteúdo, porque você está gerando conteúdo, gerando valor, as pessoas começam a divulgar. Daí você alia com uma imagem bonita. Você cria um carrossel àquela imagem que você vai passando no Instagram. Quem está criando um carrossel hoje? Bom, a gente tem alguns nomes, mas muito pouco. O Brasil são mais de 200 milhões de pessoas. O mercado vai crescer. Você cria um carrossel no Instagram, por exemplo, diferença de Deep Learning e Machine Learning. Você cria um infográfico no Excel, você cria uma arte. Você para de ser aquele cara do textão e você representa tudo visualmente e você bota uma arte bonita. Faça isso alguns meses. Você vai chamar atenção como o aluno recebeu proposta da IBM. Um cara de 17 anos recebeu uma proposta do CMO, o CTO, não lembro qual era a área dele, para trabalhar numa empresa gigante. Tipo, chame a atenção. Então, não brigue por currículo. Produza conteúdo, marketing de conteúdo, escreva artigos semanalmente, invista na arte. Ah, mas Instagram é pessoal. Cara, pessoas se conectam a pessoas, não a marca. Quantas marcas vocês seguem? Todo diretor de empresa, todo gerente de empresa, todo funcionário de empresa tem a conta no Instagram. Tem um case que eu compartilhei. Uma mulher, ela foi contratada chamada pela Google. Um cara viu um post dela de um trabalho no Instagram. LinkedIn é profissional, mas cara, você é um só. Não separe a sua vida tão assim. Trabalhe sua marca pessoal. Tudo que você faça, ressalte os positivos, não é ser outra pessoa. E o visual, cara, aprenda a produzir posts. E nesse sentido que eu falei, explique uma coisinha de data science, de Python. Por que escolher Python? Cinco imagens de carrossel que você passa, um é Python. Por que escolher Python? Daí o primeiro motivo, na segunda fotinho de carrossel. A terceira, terceiro motivo, ah, pacotes. Terceiro, comunidade, curva de aprendizado. Pronto, cara, você faz artes bonitas por um bom tempo e chama a atenção. É. você tá aprendendo inglês. Ao invés de você só ver a imagem cat, você vê cat e a fotinha do gato em cima daquela palavra. Você aprende muito melhor por causa da informação visual. 65% das pessoas aprendem mais com informações visuais. O visual, recursos visuais aumentam o aprendizado em 400%. Caraca. Então, é isso que você acabou de falar. Ao invés de você pegar um textão, não sei se você viu o meu último carrossel, Carlos? Checklist do design pra lançamento? Vi, sim. Ficou bonito. Aquele carrossel teve 1.050 curtidas, uma coisa assim. 1.000 pessoas curtidas. Sabe quantas dessas 1.000 salvaram ele? Não. 900. Caraca. Caraca, que taxa. 90%. Os 90% de salvamento. Então, essa informação aqui vai pra bater com isso. Tipo, o aprendizado, se eu pegasse aquele checklist e fizesse em forma de texto, ia ter 200 curtidas. Sim. Agora, quando eu transformo aquilo em um jeito visual, eu gostei muito de um carrossel que o Sobral fez também, acho que semana passada, 21 erros comuns de tráfego em lançamentos. Exatamente, um carrossel todo ilustrado, tipo um mapa mental, assim, muito bonito. Então, essa informação é importantíssima. O visual aumenta o aprendizado, melhora o aprendizado em 400%. 90%. 90% das informações que são transmitidas pro nosso cérebro são informações visuais. 50% da atividade do nosso cérebro é usada interpretando e processando informações visuais o tempo todo, porque a gente tá enxergando coisas e objetos e textos o tempo todo. e quando a gente vê um ícone, um símbolo, uma imagem, que seja, o nosso cérebro interpreta aquelas imagens 60 mil vezes mais rápido do que textos, do que informações textuais. Então, quando a gente olha a foto de um gato, é muito mais rápido o processamento do que se a gente lesse a palavra gato. Então, aqui são alguns pontos, alguns dados científicos, né? coisas mais técnicas que vão assinar embaixo disso tudo que a gente tá falando aqui, de você investir em visual, ficar parando, parar de ficar postando fotos feias, poluídas, mal tiradas e caprichar dos seus posts. Mesmo que seja um post por semana, um post a cada duas semanas, mas faça uma imagem mais caprichada. Sim. O feed, ele é eterno. o stories é mais sublime, ele desaparece. O feed, bem na linha, o Ícaro também fala, cara, o teu histórico. E eu deixei o meu antigo, até interessante um dia, né, pra ver ali como que tá, porque, mas realmente, você vê a evolução e como que era uma coisa, cara, que não representa nada. Hoje, a pessoa bate o olho, já é diferente de quando ela entrava e bate o olho. Pode foto pessoal? Pode, cara, mas tenta aquelas fotos suas que ficaram boas, realmente, né? É, é. E nada impede, Carlos, de você ir apagando coisas que você vê que dá pra ir melhorando. Eu já tive fotos um pouco antigas, assim, que eu tirei lá há mais de um ano atrás, quando eu comecei a produzir conteúdo e eu via que eram uns vídeos meio toscos, fotos meio podres, assim. Tudo bem, vai lá, arquiva, conforme o tempo vai passando e você vai melhorando, vai fazendo coisas melhores. Mas é bem isso que você falou, o feed, o teu feed do Instagram, principalmente, ele fica como uma vitrine. Quando a pessoa bate o olho ali, as pessoas não ficam olhando o teu feed o tempo todo, quem te segue, por exemplo. Tem. Mas o visitante, a primeira batida de olho que ele dá ali, ele já causa uma boa ou uma má impressão. Sim. A primeira impressão ali, né? Então é importantíssimo a gente cuidar dessas coisas. Tanto o seu feed do Instagram, o e-mail que você manda, que seja um currículo, né? Os slides que você produz para alguma apresentação, a capa do seu site, a capa de qualquer coisa que você for fazer, de um vídeo do YouTube, aquela primeira impressão ali pode ser definitiva. O Ícaro sempre fala isso dos títulos do texto, né? Que um título, ele é 80% do texto. Se você não consegue amarrar a pessoa no título, ela ignora o teu texto e vai embora, né? E uma imagem, um post de feed, uma capa de vídeo do YouTube, tem quase, eu acredito, tem quase a mesma função. De você fisgar aquela pessoa que está meio desinteressada, que está navegando por ali. É a imagem, é a foto, é o jeito que você faz aquela composição ali que fisga a atenção dela. Exato. que você falou, é interessante do feed. Eu não sei, o pessoal às vezes de tecnologia, eu sou excluído da comunidade, eu vim de fora, não tenho formação na área e aprendi programação com 31 anos. Então faz 5 anos, cara, que eu aprendi. E é legal porque me deu uma visão das dificuldades de quem nunca programou na vida, diferente dos cursos que eram feitos por pessoas que sempre programaram. E por isso eu estou no Instagram, porque essa galera está tretando lá no Twitter, está jogando discurso de ódio, cancelando os outros. Eu não estou lá. Mas você vê uma certa cuidado, o pessoal de tecnologia não usa o Instagram. Cara, é uma ferramenta tremenda. Até a dica que você falou da bio, é vitrine. Pô, é legal que você é pai, que você é cristão, que você faz não sei o quê, mas quem te acompanha já sabe disso. Tente deixar o seu perfil do feed realmente mais profissional como cientista de dados. Um blog no Medium, você não tem que ter um domínio, mas um blog, assim, aprenda Data Science com artigos semanais e tipo o link ali embaixo. Crie coisas que um call to action ali, que chamem aquilo. E colocaram uma pergunta, Nelson, não sei se você vai querer responder agora ou depois, do Canva, que é essa ferramenta que veio para salvar quem não tinha contato nenhum, nunca sabia usar o Photoshop. E o Canva é muito legal. Eu mencionei ele, acho que foi no Data Storytelling ou foi na live que eu fiz uma vez no YouTube. Porra, ela atende no começo? Ela é um começo para uma evolução? Atende, atende e atende bem no começo. O Canva, ele é bem intuitivo. A gente até pode dizer que ele é bastante completo nas ferramentas que ele tem, mas chega um momento que ele vai chegar no limite. Ele é completo, mas ele tem um limite. Então, eu falo para os meus alunos, olha, você quer começar no Canva? Tudo bem, a ferramenta não é a coisa mais importante. É igual o que você falou no começo, o cara vê um vídeo, vê os vídeos do Carlos lá, os vídeos mais legais que tem sobre Data Science e esses assuntos no YouTube, é os vídeos mais legais que tem. Do Carlos tomando café e o Doni filmando o carro dele lá, parece que ele está lá na Europa. Pula os seus adversários, os seus concorrentes. Os vídeos mais legais que tem no YouTube. A primeira coisa que o cara pergunta para o Carlos é, Carlos, eu perguntei isso para o Carlos, inclusive, qual que é a iluminação, qual que é a câmera, qual que é o equipamento que você está usando. A ferramenta não é a coisa mais importante, não adianta nada eu ter, eu estou aqui com um softbox do meu lado aqui iluminando, um iPhone filmando, mas se eu não sei enquadrar, se eu não sei iluminar, se eu não sei o ângulo, se eu não sei os princípios, os fundamentos por trás daquilo, não adianta nada. então o Canva é bom? É bom, você quer começar produzindo por lá? Pode começar, mas eu destacaria cinco coisas que você tem que entender. Primeira coisa é desenvolver essa mentalidade de se importar com o visual. Primeira coisa, o que a gente estava falando antes, começa por aqui. Primeiro, desenvolve isso na sua cabeça, se convença de que realmente você precisa gastar mais tempo cuidando do visual. do mesmo jeito que você se veste bem. Enfim, o próximo passo não é ir para ferramenta, o próximo passo é você aprender os princípios do design. Contraste, alinhamento, hierarquia de informações, respiros, as margens, proximidade, regra dos terços, identidade visual. Essa parte de fundamentos do design, os princípios do design que é isso aqui na verdade que é o segredo, Carlos, é aqui que está as imagens bonitas. não é no Photoshop ou no Canva ou em outras ferramentas. Depois de você aprender os princípios e os fundamentos, aí sim você vai aprender uma ferramenta. Porque aprendendo os princípios, você vai conseguir aplicar eles em qualquer ferramenta. Seja no Canva, no Photoshop, no Over, no Spark Post, enfim, tem uma série de ferramentas boas. Eu sempre vou recomendar o Photoshop porque é a mais completa, é a mais profissional. É a que todo profissional usa. Então, se você quer investir tempo estudando uma ferramenta, investe logo na melhor de todas, que é o Photoshop. Mas o Canva vai servir bem também. E por último, eu falei cinco, mas na verdade são quatro. Por último, é a prática. Então, primeiro você muda sua mentalidade, aprende os princípios e fundamentos, aprende uma ferramenta e pratica. Eu garanto que as suas primeiras imagens que você estava aprendendo a criar não eram tão legais quanto aquela do Flávio Augusto do Game of Thrones. A gente em busca do reposto. Já tomei o reposto do Rony, duas vezes. E do Ícaro naquele videozinho lá do Neural Style Transfer, transferência de estilo neural lá com o quadro parecendo o cocô do Lopar. Mas é muita diferença, cara. E a evolução. Eu acho que, assim, seja fazendo um gráfico, é incrível. Você passou a dica do alinhamento. é coisa que a gente depois que aprende, caraca, você vê, você não vai desver. Você cria um gráfico no Excel, e eu vou falar Excel porque aqui tem muita gente de ciência de dados, de programação exatas, o título vem centralizado. Daí você tem aquele gráfico que ele tem a borda, uma borda preta, um fundo branco, você tem o eixo Y, um eixo X. Eu falo para o pessoal, primeira coisa, pessoal, centraliza o texto toda à esquerda, cabeçalho com subcabeçalho alinhado com o eixo Y. Remove borda, princípios da gestalt. Você tem a gestalt, por quê? Porque o nosso cérebro autocompleta, você evita uma carga cognitiva, isso é date storytelling. É o princípio do design, simples, e respiro. O pessoal quer entupir aqueles gráficos de informação, eu gostei, um gráfico do eu país, eu não entendi, eu sou de exatas, mestrado no ITA, não entendi. Tipo, por quê? Porque não está na técnica, o cara entende de gráfico, mas não entende de... Isso você transporta para uma imagem, para o post, os princípios e você ajudou para caramba, porque antes eu não tinha ideia onde colocar o texto. O texto ainda é uma dificuldade minha, posicionamento e tudo mais, mas quando você entende, está na dúvida, alinha, respiro, áreas em branco, regra do texto para alinhar, poxa, salva absurdamente. Até o recorte de uma foto sua, ah não, regra do texto, eu vou me colocar nesse texto, o horizonte nesse texto aqui, cara, a tua foto já mudou 100%. com certeza. É, exatamente. Eu sempre falo para os alunos, olha, você que não é designer, você não precisa fazer grandes composições. Opa, acho que está caindo aqui. Vamos ver. Voltou? Voltou. Voltou. Você que não é designer, você não precisa fazer grandes composições e super imagens, super produzidas, se você não quiser. Aprenda o feijãozinho com o arroz, o alinhamento para a esquerda, o alinhamento para a direita, o alinhamento ao centro, aprenda a utilizar os respiros, aprenda a criar uma hierarquia de informações e, cara, você já vai fazer melhor do que 80%, 90% das pessoas que estão fazendo aqui no Instagram. Aprender esses princípios básicos, aprender os princípios básicos. Eu acho que uma moça falou aqui, Abílio Alau, não sei como que é o nome dela, mas ela falou, eu percebia que o problema não era as imagens, mas a forma de diagramação no feed. É isso mesmo. O problema não são as imagens, o problema não são a quantidade de informações, o problema é o princípio do design. Você pode até ter que criar um post com um monte de texto, mas conhecendo os princípios do design, você vai saber a melhor maneira de arranjar aquele monte de texto. Às vezes, você pode ter uma sacada de dividir aquele texto em carrossel, dividir em 10 carrosséis para ficar melhor. Então, assim, você precisa conhecer esses elementos. Quem trabalha com planilha, quem trabalha com Excel, eu contratei um gestor de tráfego, Carlos, faz uma semana, duas semanas, a gente começou a trabalhar junto. Bacana. E, cara, eu fiquei surpreso com a planilha de Excel que o cara me apresentou. Eu contratei ele, acho que só por causa daquela planilha. Ele montou uma planilha de metas, então ele colocou o ano de 2021 todo lá, assim, janeiro, fevereiro, março, abril, e falou, ó, Nelson, aqui a gente vai definir as nossas metas de vendas através do tráfego para o Visual Vend. Só que ele arranjou a planilha na identidade visual do Visual Vend nas nossas cores, separou tudo bonitinho, assim, as linhas, as colunas, tudo bem alinhadinho, tudo bem organizado. Eu bati o olho e já entendi aquela planilha por causa do visual. O rapaz se destacou, o Bruno, o nome dele, Bruno Kowalski. E eu gostei demais, gostei demais do trabalho dele. De cara, assim, eu já imaginei que ele ia me cobrar uns dois mil reais por mês. na hora que ele falou o preço dele, então eu falei, poxa, cara, tá fechado na hora. Fechei na hora. Porque chamou, chamou demais a minha atenção. No mundo da tecnologia, você falou 80%, porque você é um designer, né? Você tá acostumado com o mundo de designers que, assim, é mesmo a pessoa, às vezes, mais fraca, vai conseguir ter uma mínima noção. No mundo de tecnologia, a gente tem ótimas pessoas, assim, colocando mais conta, eu conto três pessoas que fazem bons posts na internet toda. Galera, vocês não estão entendendo. São duzentos e quantos milhões Brasil? Duzentos e dez? Vinte? Trinta? Não sei. Por aí. Mas a gente teve uma pandemia que mudou completamente o cenário. Área de tecnologia cada vez mais. Se alguma empresa tinha objeção de trabalho remoto, porra, não vai ter mais, cara. Cada vez menos, assim. Você tem a empresa que faz o Todoist, não tem sede física. Remoto. Você se destaca nessa área, apostem em identidade visual, façam posts bonitos e Google Collab. Google Collab e o meu aperture no chão ali de luz laranja. Ele acabou de acabar a bateria, mas não tem problema. A gente está com esse daqui. Eu perdi o fio da meada, com certeza. Mas sim, Google Collab, o ambiente que a gente trabalha. O Google Collab, o Sopra, onde a gente coloca código. E o que é 99? Quem daqui que está no bate-papo já usou o Kaggle para se basear no notebook de alguém para aprender ou ver como o cara faz? Beleza. Você entra no Kegu, uma competição, você filtra pelos mais votados, pelos mais quentes, você clica. Alguns, beleza, tão legal. A maioria só tem código. Só tem código. Cara, quem que vai te contratar? Pode ser um cara técnico, mas normalmente não é. Por isso a gente vê alguns absurdos de vaga que não tem nada a ver. São pessoas. Aprendam a escrever. Português é treino. Isso a gente faz. Agora, aprendam a colocar imagem no Collab. Você carrega essa imagem dentro do GitHub, você insere ela com uma tag img espaço src igual o endereço da imagem, o seu notebook está muito à frente. E o pessoal que sai do Data Science na Prática, que é portfólio, por que é diferenciado? Esse menino de 17 anos arranjou um emprego sem formação na IBM e HP? Sei lá, empresa sim. Um diretor chamando ele é porque o notebook dele estava bonito. Estava com texto, contextualização, introdução, desenvolvimento, conclusão. O pessoal bota código, 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 shift, enter, sai um gráfico. Código, 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 sai um numerozinho. Cara, escreva o que você, o que é aquilo? Qual que é teu insight? Estula a linha de raciocínio. Isso é storytelling. Começo, introdução. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Tu não chega no problema direto, você contextualiza. Bota uma imagem do Rio, crie um infográfico. Olha aí. Quem fizer essa daqui está empregado, cara. Vai no LinkedIn, você vai entrar em Freepik, alguém digita o endereço do Freepik aqui e segue o Nelson, porque o Nelson sempre está dando dica de como construir um post nos stories de graça. Pegam stories que o Nelson vai escrever e cria alguma coisa voltada para um projeto seu de Data Science, alguma explicação de pacote explicando o que é o Google Collab ou porque você deve seguir o Sigmoido. Sei lá. Você vai ver. Você vai notar uma diferença. Invistam nisso, galera. Ninguém está. O pessoal de tecnologia é reacionário contra isso ainda. Eles são muito reacionários. Você vê empresas grandes, pessoas grandes. O Henrique Bastos é exceção. O Henrique Bastos de Python está aqui. Está bombando. Não sei se ele está no chat. Mas, por destaque, o Brasil é gigante e não tem ninguém fazendo. Vocês fazem um mínimo. Está à frente de 99%. Parem de mandar currículo. Destaque-se. Criem marca visual, personal branding, portfólio, publiquem conteúdo e espera. Daqui a pouco chega a proposta. É, exatamente. Hoje em dia, Carlos, eu acho que a gente está transformando o que antes era o currículo. Lá no currículo a gente escrevia ah, eu sei Photoshop, eu sei Illustrator. Lá no começo, quando eu estava na faculdade eu fazia isso, inclusive, fazia esses currículos, mandava para as agências de publicidade e tal. Ah, eu sei tanto de Photoshop, sei tanto de Illustrator, sei tanto de InDesign, sei tanto de tal programa que a galera do código aí usa. A gente montava aquele currículo, né? Com as habilidades. Hoje em dia, a gente está pegando esse currículo e transformando e falando as mesmas coisas, mas de um jeito totalmente diferente. Hoje, eu falo que eu sei Photoshop através das minhas aulas, através dos meus vídeos, através dos meus stories, mostrando o que eu sei fazer. E talvez seja essa uma solução para a galera aí do código. ao invés de você falar só que você sabe mexer no programa, ensine as pessoas. Ensine as pessoas a mexer no programa. Mostre que realmente você sabe a ponto de ensinar os outros, a ponto de dar dicas valiosas, a ponto de ajudar os outros. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Os gatilhos mentais da reciprocidade que você mencionou antes e vários outros gatilhos. E nunca se esqueçam da parte visual, de investir na parte visual. Isso. Você falou, ensine os outros. O pessoal tem síndrome do impostor. Às vezes, pela falta de experiência, e eu tenho, para muita coisa, para algumas áreas. Você pensa, pô, não sei nada. Galera, sem sacanagem. Tudo bem, eu tenho, eu não sou impostor. Eu realmente sei o que eu estou falando aqui. Eu tenho conhecimento, vivência, experiência, 18 anos de força aérea ali, trabalhando boa parte deles, como cientista de dados. Mas o que eu publico de avançado aqui no Instagram? Hoje tem o YouTube, tem o blog. Mas beleza, mas muita gente vê só pelo fato de eu publicar diariamente conteúdo, pelo fato de eu me dispor. Cara, tenho dois filhos pequenos, mudança. Está tenso trabalhar. E a gente arranja um tempo, o pessoal, ah, é fácil, fácil? Vai publicar conteúdo um ano, cara. Não é fácil, é cansativo. Então você abre mão do seu tempo e as pessoas, elas se conectam. Até quem vai vender depois, poxa, mas o cara dá tanto pra mim, eu realmente vou comprar dele. É nesse sentido. Só que você imagina que você ensina tanto e isso acontece uma coisa, frequência forma conteúdo. Se você é frequente, todo dia postando dicas, todo dia respondendo, vai ter uma pessoa no mundo que sabe menos que você, não importa sobre o quê. Todo dia postando, as pessoas já dão autoridade pra você. A autoridade, a percepção, não é um título fixo. Depende de pessoa a pessoa. Ajudem, não importa o nível de conhecimento. Aprendi a usar o collab. Publiquem. Isso gera um efeito que você ganha autoridade e as pessoas vão atrás de você. Muita gente chega em mim, não tem ideia da minha formação, não tem ideia do blog, não tem ideia do YouTube. Por eu estar publicando, as pessoas, pô, você faz consultoria, você aceita projeto como filã só pelo Instagram. E é isso que vai acontecer. Então, é paciente. Cara, é dedicação. Não existe hack. Ninguém vai se tornar cientista de dados em um mês, vai conseguir um emprego em um mês. Mas continuem, cara. Frequência. Deem. Deem pra receber. Giver and taker. O livro. É. E quanto mais tarde, hoje eu tava falando com uma menina no direct e ela falando, olha Nelson, eu quero, eu gostaria de me tornar igual você, assim, reconhecido e tal, e tal. Mas eu ainda tenho vergonha, eu não sei como falar direito. Ensinar aquilo que eu sei, né, isso que a gente tava falando. Às vezes a gente tem essa síndrome do impostor. Mas, quanto mais tarde você começar, pior. Quanto mais cedo você começar, melhor. Porque, você só vai se tornar bom quando você fizer aquilo várias vezes, várias vezes. Quando eu comecei a gravar stories aqui, era horrível. Eu fiz uma live uma vez com cinco pessoas, seis pessoas. Faz parte. Faz parte. E é o que você falou, a autoridade, ela vem com o tempo e a percepção. Depende das pessoas. A pessoa que vai te acompanhando ali, ela vai construindo mais autoridade, mais autoridade. E eu queria deixar uma frase, a gente tá quase chegando no tempo aqui. A gente é pequeno, a gente ainda não tem mais que uma hora. Eu não sei se o pessoal conhece esse livro do David Ogwin, Confissões de um Publicitário. Mas tem uma frase aqui dele que eu gosto bastante e ela até sintetiza muito da nossa filosofia do visual vende, né? A frase é o seguinte, o David Ogwin escreveu nesse livro o seguinte, se você se der ao trabalho de produzir grandes fotografias para os seus anúncios, você não só vai vender mais, como você vai ganhar, vai gozar da estima do seu público. Então, basicamente, ele tá falando que o visual vende aqui nessa frase dele, né? Se você se der, mas tem essa partezinha que eu acho bem legal, se você se der ao trabalho de produzir grandes fotografias, então dá trabalho, não dá, Carlos? Dá trabalho produzir grandes imagens. Dá trabalho você pegar aquele gráfico que é bem complexo e tentar visualizar ele de uma outra maneira, mais limpa, mais bonita, mais agradável, dá trabalho. mas se você se der ao trabalho de produzir grandes imagens, bons slides, grandes fotografias, grandes vídeos, o trabalho que o Carlos tem para produzir aqueles vídeos que ele produz gravando com drone, editando, filmando, fazendo correções de cores, dá uma trabalheira danada fazer isso. Mas quando você se dá esse trabalho, você não só vai vender mais, você ganha a estima do seu público. por isso que tantas pessoas vão te elogiar. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão até o Carlos para elogiar ele pelos vídeos, pelos posts, pelas imagens, pelo conteúdo que ele traz, porque ele se deu ao trabalho. Isso tudo colabora para a autoridade, para você vender mais, para você se tornar mais reconhecido, e uma série de outras coisas. Show. a gente vai cair se a gente não encerrar, mas eu só queria fazer o convite pessoal aqui da família Sigmoidal, seguir o Nelson. O Nelson, cara, produz conteúdo com uma insanidade, uma frequência insana, e conteúdo excelente. Tem um grupo no Telegram, eu sei que o Visual Vende está fechado, então quem quiser ser aluno do Nelson, vai seguindo e acompanhando aí. Mas todo o conteúdo gratuito dele ali, cara, é ouro. se ele cobrasse pelo conteúdo gratuito, ainda bem que poucas pessoas sabem, a concorrência está menor, com certeza. Então Sigmoidal, eu sou sem dúvida, cara, melhor ali, com certeza, é uma pessoa que sem eu conhecer pessoalmente já tem um carinho grande ali também, de irmão ali, irmão de igreja, você também é... É, só realmente agradecer, então a presença e o tempinho aí, cara, é só uma hora. Não, que é isso, Carlos, eu que agradeço o convite para mim, é um privilégio estar trocando essa ideia contigo, espero que a gente possa trocar muito mais ideias, trabalhar juntos aí, e eu também deixo esse convite para o pessoal aí, seus alunos, o pessoal que faz parte da sua comunidade, e tiver esse interesse, tiver essa disposição de aprender mais sobre design, e quiser conselhos, me chama no direct, me manda perguntas na caixinha de perguntas que eu sempre abro nos stories, abro todo dia a caixinha de perguntas, vocês podem me chamar, fiquem à vontade, eu estou à disposição para ajudar vocês a melhorar o trabalho de vocês e a se destacar, a gente vai demorar para ficar igual o Carlos, produzindo esses vídeos legais dele, mas a gente chega lá. Antes de cair, eu esqueci de falar, o Nelson, ele estava no grupo do Novo Mercado, o Ícaro de Carvalho, o maior nome do marketing do Brasil, e vai explodir num nível absurdo, o Nelson chamou a atenção do Ícaro de Carvalho, e está lá na equipe do Novo Mercado, quem não sabe que é o Novo Mercado, cara, é a diferença do marketing, Flávio Augusto, nível grande, o Nelson chamou a atenção num grupo de 20, 30 mil pessoas, então assim, merece respeito, cara, merece respeito, e obrigado aí, Nelson. Valeu, cara. Valeu, valeu, até mais, galera. Obrigado aí, todo mundo, então, boa noite, agora, como não tem Gustavo Lima, não sei o que vocês vão fazer, Gustavo Lima, acabar as lives, até a próxima. Valeu. A termo.